Hummm, agoreiros, profetas do diabo, boca do inferno É, esse ano que passou foi um ano campeão de profetas, boca do diabo, agoreiros Pessoas influenciadas pelos sentimentos, que não sabem lidar com as diversas faces da vida E começam a profetizar, profetizar, profetizar Felizmente, não infelizmente, felizmente, esses profetas, no ano de 2015, 14, 15, foram envergonhados Porque tudo que profetizaram, pareceu mais uma palhaçada do que uma profecia Não aconteceu, graças a Deus Tem profetas do Brasil, tem gente que tem visão, profecias da carne E estão aí, continuando, profetizando, como os agoreiros O que são agoreiros? Agoreiros eram aquelas mulheres que eram contratadas para chorar um defunto Então, Chiquinho morria, aí a mulher de Chiquinho ia lá Ei, dona Maria, sim, Chiquinho morreu Eu quero umas cinco mulheres chorando lá As cinco mulheres vai custar 200 reais Tá aqui, vai aí, fulana, cicrana, chama, chama, chama Então, essas mulheres iam para o enterro Chegaram lá, não conheciam nem Chiquinho Ai, meu Deus do céu Uma pessoa tão boa, meu Deus E ali faziam show Mas era a cultura da época, né? Tinha que ter choro E algumas delas exageravam Sem história Jogavam terra para cima Ah, meu Deus Se batiam Depois, esse nome agoreiros Se tornou aquela pessoa Que diz que vai acontecer para acontecer Ou seja Agorar é Dizer que uma planta vai morrer É para a planta morrer Dizer que uma pessoa vai ter um acidente Para ter um acidente E então se tornou como se fosse uma boca do diabo Um tipo de profecia do cão dos infernos E o Brasil se encheu disso Em vez das pessoas irem pregar a palavra de Deus Para a pessoa se converter Eles vão dizer que as pessoas vão morrer Vai ter terremoto Vai se lascar Vai ter mosquito Oh, novidade Vai ter mosquito Muita gente vai morrer E o pior Desses profetas agoreiros Pastores E também Profetas e profetas É que eles Não olham para o seu próprio rabo É Eu conheço um pastor Que era Um dos maiores prostitutos do Rio de Janeiro Todo dia pegava uma mulher diferente Era uma gorda Era uma magra Era uma alta Era uma branca Era uma preta E a mulher em casa Jesus E ele pegando Comendo todo mundo De repente ele se converte O irmão é pastor Botou ele em uma igreja grande Aí hoje ele profetiza Doença e morte Para quem pecar O cara passou anos e anos Na raparigagem Não pegou nenhuma candida Nenhuma gronorréia Mas agora que é pastor Chique Rico Ele fica Se o cara fizer uma masturbação Bater uma punheta Vai para o inferno desgraçado Vai morrer Vai ter doença Vai ter miséria Porque vocês estão desobedecendo a Deus Pô meu Que incoerência dos infernos O cara era um raparigueiro As filhas dele dão para todo mundo Mas se alguém na igreja dele é errado Diz Pastor Pastor Com licença Sim Sim Diga aí Diga aí Eu estou com minha mão cheia de calo O que é? Você está trabalhando muito, é? Não, pastor Eu estou no vício da masturbação, pastor Irmão Ou você vai deixar essa masturbação Ou Deus vai te ferrar Porque Deus não é brincadeira Deus Rapaz Olha para o teu rabo, rapaz Isso que eu quero dizer A maioria dos profetas Boca do diabo Viveram Ontem um rabo preso Tem algum moídozinho no passado Mas eles não olham para o passado deles Ele olha para o presente das pessoas Em vez de orar para desejar que as pessoas se ajeitem Se aprumem Eles desejam o mal, a destruição A morte E por incrível que pareça Às vezes vem gente de fora Só porque o cara é de fora Ele não é melhor do que a gente não, rapaz Ah não, porque ele fez chover Chover é nada O diabo vai descer fogo do céu Se o cara fazer chover Fazer chover É um dom, é alguma coisa É uma energia Para mim não é nada não Ele fez chover Ele agora está dizendo que os mosquitos vão matar todo mundo Claro A reportagem aí, os mosquitos, né Está por todo canto Mas é engraçado que esse cara vem de um país Cheio de rapariga, prostituta Guerra civil Brigas religiosas e islâmicas Porque ele não vai fazer isso no meio dos islâmicos Eu quero desafiar todo profeta Boca do diabo Aqueles caras E tem uma coisa Você não consegue falar com ele três palavras Sem antes ele desejar o mal a você não Esses caras são perigosos São pior do que demônios Porque se você for falar com eles Até num debate Vamos conversar aqui, bora Ele já começa a dizer Então a batata está santa Vai se ferrar Está repreendido o satanás Em nome de Jesus É balaão dos infernos E o cara sai de um país miserável Desgraçado Moribundo E vem profetizar Um país rico como o nosso Nosso país é rico Brasileiro é que não valoriza Vem profetizar miséria no nosso país Vai profetizar na tua casa Profetizar onde você quiser Sangue de Cristo tem poder Não porque vai ter um terremoto Muita gente tem que morrer E lá na tua terra não vai morrer não As neguinhas lá não vão morrer não E por que você Não é tão cheio de autoridade É só autoridade Eu quero desafiar esses pastores de autoridade Eu quero desafiar Eu desafio em nome de Jesus Se você é macho espiritual Para você ir lá no estado islâmico Profetizar contra eles Vai Eu desafio você Se você for macho Se você for espiritual mesmo Se você for o que você diz ser Vai lá para o estado islâmico E vai profetizar nos países islâmicos Na janela 10 para 40 Quando estão cortando a cabeça dos pastores E vendendo Não vai meu filho Sabe por que não vai? Porque você sabe a roça que corta A formiga sabe a roça que corta O brasileiro é assim Se você disser qualquer coisa contra o Brasil O brasileiro é mesmo O Brasil vai se lascar Burro Nós somos o Brasil Eu abençoo a terra que eu piso O brasileiro é uma maldição Está errado Isso é uma maldição É a mesma coisa de uma mãe A mãe Tudo que o pessoal diz dos filhos dela Ela é mesmo Seu filho é um safado É mesmo Seu filho é um desgraçado É mesmo Ele vai sofrer muito É mesmo Não Sangue de Cristo tem poder Com esses profetas do diabo Você tem que ter cuidado Mais do que com os demônios Porque se você contradizer eles Tanto assim Eles começam a dizer Deus vai te matar Vai te lascar Tu vai ver Peste desgraçado Tu vai morrer Eu fico Cadê a religião desse pessoal? Cadê Jesus desse pessoal? Se acontecer alguma miséria É que aconteça na vida deles Debaixo da casa deles Na saúde deles E não na dos outros Sangue de Cristo tem poder A igreja paz e luz Deve rejeitar Todo e qualquer balaão Profeta do diabo Ou agoreiros O agoreiro é uma desgraça Em qualquer país Por isso que Deus mandou matar Aqueles que murmuravam E você pensa que eles murmuravam Mas é desse jeito Ah, tem jeito não, meu irmão Aqui é uma terra abençoada E ela já tem seus problemas Porque quando se trazia Gente de Portugal Para o Brasil O caba vinha amaldiçoando tudo Pegando as índias Fazendo filha E amaldiçoando Chegou a hora De quebrarmos maldições No Brasil O país é manso O país é lindo E maravilhoso Será, meu? Existe um espírito De cegueira Que cega as pessoas? Agora o brasileiro Não faz nada Fica com a bunda Sentada no sofá Sem televisão o dia todinho Ainda quer ter as coisas Meu irmão Não porque Jesus vai dar Jesus dá quando você trabalha Quando você vai atrás Faz um plano Luta Se mexe Esses agoreiros Filhos do inferno Querem que o inferno Seja no Brasil E aqui Eu desafio todos eles Fazerem isso Com o Estado Islâmico É Mas não Não faz não Só faz Com os cristãos Sabe por que? Nós somos muito manso Além de ser muito manso Algumas de nós Somos nécios Porque sustentamos Esses profetas Trazemos ele Damos ofertinha E tratamos eles Como profetas de Deus E eles Lascando nós Será que os pastores Não se acordaram Para isso? Agora Com o advento da internet É gente jogando Prega para tudo Quanto é canto Vocês não tem vergonha Na cara não? Ai daqueles profetas Que diz Assim diz o Senhor Sem eu Todavia disser Deus vai requerer Aí sim A maldição Cairá sobre vocês Mesmo Ah Deus está me dizendo Sim Deus está dizendo Rapaz Cadê a mulher Que profetizou Os estados caírem Não caiu um? Que Deus é esse? Profetizou Cadê o gurizinho Que disse Vai haver um terremoto Eu vou morrer Já ui Morreu História é a besta Que todo mundo Viu aí na internet Então Ele queria dizer Um recado na igreja Então a mãe disse Tá bom Vou levar para a igreja Aí falou com o pastor O pastor deu uma oportunidade Ele disse Olha eu sou Deus E vou lascar todo mundo Eu vou arrebentar Vou estuprar Vou matar E depois Eu vou levar esse gurizinho aqui Para você saber Que eu sou de Guri morreu Que história idiota rapaz Quem foi esse guri? Aonde foi? Onde foi o enterro dele? Mentira do diabo Dita como profecia de Deus E tem gente que fica É mesmo Então guri Que mentira do satanás Rapaz Você é um abençoado de Deus E a terra Onde eu piso É abençoada por Deus A terra onde você pisa É abençoada Você pensa que só o Brasil Tem problema É? Hein bichinho? Tu pensa que só nós Tem problema É? Vai para a França Vai para Portugal Sem filhos Sendo dominado Pelos islâmicos Vai para a Suíça Que só tem velho Alemanha Lascada Não é só nós Que tem problema Não rapaz Todo mundo tem problema O problema é Quando nós usamos o problema Para nos auto Amaldiçoar Eu não tenho contra Nada contra ninguém Nem contra o profeta A Nem B Nem C Se você está me escutando Nesse vídeo Eu não quero semear O ódio entre nós Eu quero dizer para você Que o estilo de profecia Que você aprendeu Ou está desenvolvendo É perigoso Tem um estilo punitivo Olha para a tua vida E os erros que você fez E às vezes Deus nem puniu E seja boca de Deus Procure o bem Esses caras Eu nunca vi eles Fazer uma oração Para Deus salvar as crianças Da microcefalia Já são centenas e centenas Eu não vi um cara Desse orando Deus Quira um remédio Para a AIDS Eu não vi um cara Desse orando Senhor Abençoa o presidente A presidenta Os governantes É só cacete E quando não acontece Fica com a cara De idiota E finge que A gente esqueceu Eu vi várias profecias Na internet Nenhuma se cumpriu E aí eu pergunto Esses profetas Vocês não tem vergonha Na cara não? Não cumpriu uma Meu irmão É um bambu Bambu É quando você joga Uma pedra E bate no pau Agora joga de novo O cara joga comigo Mas não bate É tentando acertar Eu digo Para esses profetas Parem com isso Não devemos desejar O mal de ninguém Mas o bem Veja Jonas Jonas queria que Nini Fosse destruído Jonas não era covarde Ele chegou a pedir Para jogar ele no mar E o cara covarde Não faz isso Me joga no mar O problema é meu Os caras jogaram a sorte lá E caem em cima de Jonas Eita O problema é estar com Jonas Ei Quem é você? Dá um doce Não, o problema é comigo mesmo Pode me jogar no mar Ele não queria pregar em Nini Porque Nini Era a principal inimiga De Israel Aí Teve todo aquele moído E tal Ele foi Pregou em Nini 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 se arrependeu E aí Ele ficou com muita raiva Porque Jesus perdoou Deus perdoou Nini E foi para um lugar O sol estava muito quente Nasceu um pé de abóbora Um pé de girimum Aqui no Nordeste De abóbora O pé de abóbora Cresceu A folha Vem para a cabeça dele E foi uma sombrinha Ele falou Não quero morrer mais não Foi na sombra Aí o besouro Bateu no pé de abóbora Aí o pé de abóbora Morreu Aí ele está Aí Deus chegou para ele e disse Se você se preocupa Com o pé de abóbora De girimum Quanto mais eu com esse povo Que não sabe diferenciar A direita da esquerda O objetivo Desse discurso Desse discurso Eles não nos receberam Eles não nos receberam Eles não nos receberam Na cidade Jesus vamos orar Porque caiu um raio Da cabeça dele E eles morrerem Aí Jesus olhou Para os discípulos Vós nem sabeis O espírito que sois Filho do homem Não veio matar os homens Ele veio salvá-los Então Os discípulos de Jesus Estavam com raiva Porque a cidade Fulana de tal Não os receberam E chegaram para Jesus E disseram Jesus vamos orar Para descer fogo do céu E matar esse povo Jesus é diferente Aí Jesus disse Vocês não sabem Nem de que espírito sois Qual é o teu espírito É um espírito Agureiro O casalzinho Está transando ali Por que você não ora Para eles casarem Mas vai orar Para ele morrer Isso é burrice espiritual Ah A chiquinha está transando Com o chiquinho Debaixo da árvore Olha essa chiquinha Ó Jesus Mata a chiquinha Lasca a chiquinha Lasca a chiquinha Rapaz Ô Jesus A bênção do casal aí Esse casal se ajeite Se aprume Tem um filhinho Aí Jesus vai e abençoa Aí eles tem um filhinho Chiquinho Júnior Aí Chiquinho Júnior Agora Agora Nasci Agora Né Aí Chiquinho Júnior Já está formando um pastor Olha Coisa boa Não aceite não Meu conselho para você Membro da igreja virtual Não aceite não Se você gostar dessas coisas Você é livre Né Mas Quando esse profeta Aponta a arma para o seu lado Aí você se lasca É um monte de boca de praga Até Dá oferta e diz Porque esse pessoal É perigoso Porque E pedir oração Mais perigoso ainda Mas o Brasil Está se enchendo dele Não é porque O Estado Está oxidando O Estado Meu governo é Cristo E eu nunca vi Um tempo Onde a pessoa Diga Nós estamos bem Estamos prósperos Mentira Isso é guerra política Para tomar o poder Depois fica do mesmo jeito E o Espírito Santo Fale com você E que aquele Espírito Eu já vi demônios Se manifestar na igreja Elas dizem Ah Jesus Fala Jesus Mas não é Espírito Santo É um demônio Ele se manifestou Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Jesus E se você não acreditar Eu vou lascar você E vou te estuprar Só falta dizer isso Não sejam meninos Mas sejam adultos E queiram o bem Jesus mandou orar Pelos inimigos Orei Pelos que vos perseguem Orei Pelos que vos perseguem Orei Pelos que vos perseguem Será que Jesus estava errado? Eu acho que para esses caras Jesus estava errado Não amaldiçoeis Abençoai Não amaldiçoei Abençoai Foi Jesus que falou Será que Jesus está errado? Ou esses caras Querem dar um de profeta? Fica a ideia aí Você pode até mandar um e-mail Para eles Ei Você é espiritual mesmo Eu acredito Se você for lá Do Estado Islâmico Dizer para eles Que Jesus vai lascar eles Vai nada Vai não Aqui eles tem sombra Água fresca Ofertinha Pessoal dizendo que é de Jesus Você é de Jesus É Você é de Jesus Você instalou o dedo Está em um pingo d'água Você é de Jesus A igreja do Senhor Não deve aceitar Esse tipo de gente Que em nome de Deus Invoca o diabo Que em nome de Deus É melhor uma pessoa Que não seja evangélica Eu preferia ser católico Ir lá para a missa do padre Marcelo Rocha Que eu gosto tanto dele Agora Só que eu oro pelo padre Marcelo Rocha Eu oro Não conheço ele não Eu gosto dele Porque eu gosto da música dele Quem assiste a rádio País de Luz Vê De vez em quando Bota aí Marcelo Rocha Bota aquele outro padre ali Bonitão Bota aquele padre Que é do rodeio Eu não tenho nada contra o padre não Rapaz Eu tenho contra o diabo O padre é meu aliado Eu vou brigar com o padre Para quê? Eu dou um abraço nele Meu irmão Ele está tentando Levar o povo para Deus Isso é maravilhoso O Papa Francisco Eu sou amigo do Papa É Não tenho nada contra o Papa não Tenho a favor Ele está falando de Deus Né? O resto é partido Partido político religioso Eu não entro nessa não Não que eu sou especial Não tem nada a ver É que cada um tem um jeito né? Se você quer falar, fale Mas olha Você tem que se preocupar Com a sua própria vida Em sair do buraco Em crescer Em prosperar Em ser feliz E depois ir para o céu As demais coisas Sempre serão as demais coisas E Notou que o profeta de uma igreja É profeta goreiro É o pastor goreiro Não vá Não vá Não vá Todo profeta goreiro Tem essas três características Primeiro Não olha o seu rabo Não olha o que ele fez Segundo Ele deseja o mal Porque ele acha que o mal Vai fazer o bem Então vai matar Meio mundo de gente Meio mundo de criancinha O cara está feliz Meu amigo E está profetizando Vai os mosquitos Vamos matar Meio mundo de gente Vai lascar E os irmãos Prega a palavra Você não quer que a pessoa Adultere Prega a fidelidade De Jesus Você tem que ser fiel Não quer que o cara Transa Não pode transar Prega a palavra Não precisa dizer Vai morrer Vai se lascar Vai morrer Eu peço ao Espírito Santo de Deus Que nos proteja Desses macumbeiros Cristãos Do inferno Que desejam o mal E não sabem Da onde vieram Nem o que fizeram São pessoas Que acham Que ser de Deus É Ver a desgraça Dos outros Que estão em pecado Eu não quero ver Desgraça de ninguém Eu quero ver conversão Deus não destruiu Nínive Deus converteu Nínive E era isso que Jonas não queria Jonas não queria Que Nínive se convertesse Mas eu quero Que a pessoa se converta O cara que está errado Que se conserte O cara Que está fazendo coisa errada Se conserte Porque erro Há em todos os lugares Todos os países Até em Israel Você acha que em Israel É todo mundo rezando Tem cabaré Tem puta Rapariga Tem cafetão Tem ladrão Na nação de Israel O cristão é muito limitado Acho que o mundo todinho Se reúne a igrejinha dele De 30 pessoas Quando você chega em Israel É dividido Metade islâmica Metade judia Os judeus não gostam de cristão Mas gostam por causa do dinheiro Mas eles suportam o cristão E além disso Tem aproveitador de tudo quanto é canto Tem gente errada mesmo Tem bacanal Tem tráfico de órgão Tem tudo Mas é Por quê? Porque eles são uma nação E como todas as nações Tem problemas E erros E falhas O pecado E o demônio Está em todas as nações Mas A mensagem central Desta palavra É esta Profetas Bocas do diabo Balaão Profetas Agoreiros Estão repreendidos Em nome de Jesus Parem com isso Para com tanta Desejo De destruição E olhem Para as profecias Que vocês deram E não aconteceu Está cheio na internet Pode olhar Alguns deles já com vergonha Tiraram a profecia Tinha uma profecia Que era um irmãozinho Filmando com a câmera Na igreja E o irmãozinho Eu sou Deus Eu vou lascar todo mundo Eu vou arrebentar Todo mundo Eu vou Eu vou Eu não vou nem dizer O que ele queria dizer Não aconteceu Então não era de Deus Era do diabo Da carne Eu sei Que existe Um sentimento De insatisfação Em muita gente E esse sentimento De insatisfação É como aquele cara Eu estou insatisfeito Por mim eu tocava fogo Em tudinho E morria todo mundo Aí o cara diz Eu comece a tocar fogo Na sua mãe Não na minha mãe não Eu é dos outros Ei, vai ficar só sua mãe Todo mundo vai morrer Com fogo E você vai ficar só Com sua mamãe Não, você quer que Todo mundo pegue fogo Então toque na sua mãe Seus filhos Eu quero dizer pra você Que tem muita gente Reclamando com a boca cheia Bem empregado Gordo Com dinheiro no bolso E dizendo Nós estamos lascados Nós estamos lascados Isso é um espírito De cegueira Que tem invadido A nossa nação E tem usado Religiosos Como boca do diabo E através dessa boca Sai demônios Sai espíritos E eles estão profetizando Pra ver se cola Pra ver se acontece E se acontecer Só basta acontecer Uma coisa Eles dizem Tá vendo? Eu sou Eu sou F Eu sou Eu falei Aconteceu Fica parecendo Com um irmão Que ele tinha sonhos E os sonhos Quando vinham avisar a ele Que alguém ia ter um problema Ele esperava A pessoa ter um problema Ou morrer E no enterro Ficava dizendo Ó Eu sonhei ele morrendo Eu aqui ó Eu sonhei ele morrendo Quarta-feira Eu sonhei E o que adiantou? Você sonhou ele morrendo E não fez nada Pra que esse sonho? Não serve pra nada Rapaz Esse sonho Só pra te exaltar Que passemos a ter Uma visão clara Da vida Aonde nós devemos Desejar o bem Nós devemos Desejar O bem Até Aos nossos Inimigos Tem gente que eu não gosto Mas que tomara Que vá pro céu Eu não desejo Que o filho dele Tenha problema Eu não desejo Que ele tenha acidentes Eu não desejo Ele falido Eu não gosto desse cara E ele sabe que eu não gosto Mas Deus abençoe ele Será que é tão difícil Pensar assim? Ou vamos pensar Todo mundo Deus vai lascar Deus vai matar Cuidado Nem todo Deus Que de ser Deus É nosso Deus Eu sou Deus Eu vou lascar todo mundo Eu vou matar Eu vou estuprar Vai ter um terremoto Ah meu Deus Ah meu Deus Fogo estranho Seja a boca de Deus O Brasil A terra onde eu piso A terra onde você pisa É abençoado Você O Serra Amaldiçoar O próprio barco Que você está em cima Chegou a hora De nós contradizermos Alguém Eu vi um doido No meio da rua O Brasil está lascado O Brasil está se fodendo O Brasil Aí eu não resisti não Ah meu Deus Como um remédio Para um doido E o outro na porta Eu também dei um de doido Foi mesmo essa semana E o cara lá O Brasil está ferrado Eu disse O Brasil é abençoado Não o Brasil está ferrado Só se for você O Brasil é abençoado A terra onde eu vivo É abençoada O Brasil é abençoado Tem problema Mas é Brasil E a nossa terra É abençoada Aí ficou ele gritando Do lado Eu aconselho a você Que não faça isso não Que tem uns doido Que joga pedra né E os caras ficaram Oxi Eu acho que quem me conheceu É o pastor Você é abençoado Você é abençoado E eu te agradeço muito Por ter assistido Essa minha palestra O Brasil é abençoado A terra onde eu vivo Onde eu colocar a planta Do meu pé é abençoado